Sim galera, isso daí que vocês leram no título agora e tal, não é mentira velho, acabou lançando duas novas skins aqui dentro do jogo, que no caso galera, eu já vou mostrar logo pra vocês essas skins sem enrolação, tá bom? A skin galera que acabou lançando são essas daqui, nós temos aqui o Sonic Clássico, que como o próprio nome diz, é o Sonic Clássico né cara, e aqui nós temos também o Sonic de aniversário, tá bom? Que é basicamente o Sonic comemorando o aniversário dele com uma coroa e também com um negócio de rei, tá bom? Simplesmente muito topzera mesmo, e bom, acabou lançando galera essas duas novas skins, e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês galera tudo sobre isso. E elas, como a gente vai estar ganhando e coisas do tipo, tá bom? Porque galera, essas skins elas são muito tops mesmo cara, e aí basicamente elas foram feitas em comemoração ao aniversário do Sonic, tá bom? Que se eu não me engano cara, o Sonic ele está fazendo cerca de 30 ou 20 anos mais ou menos, tá bom? Ele é bem velhinho e tal, velho, e essas skins elas vão estar lançando em comemoração ao seu aniversário. E hoje eu vou mostrar pra vocês galera, quando que elas vão estar lançando cara, como que a gente vai estar ganhando elas, e coisas do tipo. Então cara, se você quer ganhar essa skin mano, se você quer já saber como que a gente vai estar ganhando ela, e aliás mano, o mais importante de tudo, quando que essas skins vão estar lançando, cara? Fica nesse vídeo até o final mano, que eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora mano, eu tenho certeza mano, que vocês vão adorar essas notícias. Mas antes eu tenho um desafio muito importante pra vocês, eu duvido que você se inscreva no canal e deixa o like aí no vídeo, até que eu chegue lá naquela ponte, tá bom? Então exatamente é essa daqui velho, então bora lá galera, se inscreve, deixa o like, pronto, cheguei. Se você conseguiu se inscrever e deixar o like, comenta aí nos comentários, skin secreta. Todo mundo que comentar isso, eu vou dar um coraçãozinho, tá bom? Eu realmente cara, eu vou dar, então comenta aí. E bom galera, o que acontece é que, igual eu falei pra vocês, essas skins mano, elas vão estar lançando em comemoração ao aniversário do Sonic, tá bom? Inclusive galera, acabou lançando galera, um novo código no Sonic Speed Simulator em comemoração ao aniversário do Sonic. Eu não tô zoando, o código ele já funciona. Clica em Shop, clica em Resgatar Códigos e coloca o código 40KTANKU, exatamente esse código daqui. Esse código galera, é o código em comemoração ao aniversário do Sonic. Clica em Redem e você acabou galera, de ganhar literalmente patches de graça aqui no jogo. E bom galera, nesse fim de semana vai estar lançando basicamente, duas novas skins aqui dentro do jogo. Que no caso é o Sonic Clássico e também o Sonic de aniversário. E você deve estar se perguntando agora, quando que vai estar lançando? Mas igual eu falei pra vocês, vai ser nesse sábado, tá bom? Nesse sábado, lá por volta das 11 horas da manhã. Exatamente as 11 horas da manhã vai estar lançando galera, essa skin. E bom, basicamente galera, vai ser literalmente mano, amanhã. Tá bom? Pra você que tem dúvida e tals, mano, vai ser literalmente amanhã. Porque eu estou postando esse vídeo na sexta e tals, velho. Então, amanhã galera, logo de manhã já vai estar lançando essa nova skin. O que sinceramente, é muito top mesmo cara. E eu tô muito ansioso pro lançamento dessa skin mano, porque eu quero muito mesmo estar coletando ela. E você deve estar se perguntando agora, como que a gente vai ganhar elas. Mas galera, aparentemente, tá bom? Pelo algumas teorias aí da comunidade e tals, a gente vai ter que fazer um evento de coletar coisas pelo mapa. Não é confirmado, mas muitas pessoas estão falando sobre isso, tá bom? Principalmente o meu amigo, velho, o WX. E bom, basicamente coletar coisas seria tipo, colete mil de dinheiro do jogo e você ganha a skin clássica. Que daí eu vou ter que coletar mil e tals. E assim vai indo cara. É um jeito bem fácil assim galera. É bem demorado na verdade, mas bem fácil de estar fazendo o evento. E é bem provável que vai ser mais ou menos desse jeito que a gente vai estar ganhando as duas skins do jogo. Bom, pode ser galera que uma dessas duas skins, ela seja basicamente um código. Pode ser que sim, tá galera? Eu não duvido de absolutamente nada. Mas tudo indica galera que isso daí vai ser um evento. E que o evento em si galera, basicamente a gente vai ter que coletar várias coisas para estar ganhando as skins. Vai ser difícil? Vai provavelmente, mas vai valer muito a pena mesmo. Porque são skins galera, muito topzeras mesmo cara. São skins muito bonitas mano, que eu quero muito mesmo ganhar dentro do Sonic Speed Simulator. E bom galera, eu estou aqui na corrida mano, porque eu descobri bugs dessa corrida. Galera, um amigo meu acabou ensinando para mim como terminar essa corrida velho em 25 segundos. Eu vou fazer agora esses bugs. O primeiro bug é basicamente aqui, tá bom? Nossa, será que vai funcionar? Funciona! Meu Deus do céu galera, esse bug realmente funciona cara. Não é brincadeira. E bom galera, uma dica para vocês que querem fazer essa corrida. Pelo que parece mano, é bom equipar alguns pets, tá bom? É bom equipar pets mano, que nos dão velocidade e coisas do tipo. Eu vou equipar aqui galera, só pets mano, que me dá velocidade, tá bom? Deixa eu ver aqui mano, pets que dão velocidade. Tá bom, vou equipar esse daqui mano. Aí depois esse, aí depois esse cara. Não são todos que dão velocidade exatamente, mas vai dar para o gasto. Eu quero testar galera, para ver mano, se os pets ajudam você a pular dentro do jogo. Eu não sei se ajuda e tal, não faço a menor ideia, mas eu quero testar né cara. É só testando para descobrir. Ó, parece, eu não sei porquê, mas parece que eu estou bem mais rápido cara. Nossa mano, parece que eu estou bem mais rápido na verdade. Tá, eu vou vir por aqui galera, deu pulo aqui. Mano, dá para burlar todo o mapa galera. Só que eu preciso de muita velocidade para burlar o mapa, porque senão eu não consigo cara. Então vamos pegar todas as velocidades possíveis, porque para você que não sabe mano, eu estou tentando galera, pegar o recorde mundial desse jogo. O recorde mundial é cerca de, posso estar enganado, mas se eu não me engano cara, é cerca de 30 segundos, tá bom. Diminuiu tá galera, literalmente diminuiu. Então eu vou tentar galera, ver com vocês todos os burlas que tem nesse jogo. Porque tem vários lugares galera, que dá para atravessar paredes, tipo aquela parede que eu acabei de atravessar lá agora há pouco. Só que eu tenho que descobrir galera, todos os lugares que dá para burlar, tá bom. Deixa eu ver se aqui dá para burlar cara. Ó, eu acho que aqui dá galera. Boa, dá. Nossa, burlei tudo cara. Meu Deus do céu, dá para burlar demais mano. O que que foi isso cara? Meu Deus, tá. Dessa vez eu vou terminar a corrida galera, de um jeito sério, tá bom. Eu vou tentar realmente cara, bater o recorde disso daqui mano. Bora lá galera. Eu vou agora mano, usar todos os burlas possíveis. Eu vou usar literalmente tudo cara. Ó, primeiramente já vou pegar esse daqui cara, vou cortar aqui. É, não deu para cortar muito cara, porque eu estou bem lento sinceramente. Mas aqui mano, é, eu vou vir por cima, tá bom. Cara, eu acho que aqui na esquerda galera, que eu acabei de passar, tinha um burla ali mano, só que eu não lembro exatamente como que passa. Aqui tem um que eu estou ligado, aqui tinha um também que eu acabei errando né cara, beleza mano. Eu errei todos os burlas cara, mas eu vou tentar de novo velho, porque agora galera, essas coisinhas roxas aqui que me dão impulso, acabaram renascendo. Então vai ser bem melhor para mim estar fazendo isso daqui mano. Vamos pegar todos aqui mano. E vamos tentar galera, fazer todos os burlas cara, beleza. Eu já venho para cá mano, será que eu consigo? Boa, consegui aterrissar. Será que eu consigo galera, ir direto para lá? Nossa, não dá velho. É muito difícil de eu conseguir atravessar o mapa inteiro daquele jeito. Bom galera, eu reentrei no servidor e acabei pegando algumas dicas com meu amigo. Ele disse mano, que é bom galera, eu ir praticando o mapa, entendeu? Para eu conseguir acesso mano, ao recorde mundial cara. Então já vou começar aqui galera, fazendo o burla supremo cara. Boa, consegui burlar metade do mapa velho. G, G, Zasso velho. Já vou vir para cá galera, vem com tudo aqui mano, pega aqui por cima e ando. Aqui eu tenho que pular, tá bom? Faz parte do burla. Deu, vem para cá galera. Nossa, eu errei mano, era para eu ter pegado ali galera e cortado mais ou menos para cá. Mas eu não consegui velho, infelizmente. Vamos vir para cá galera, com alta velocidade. Nossa, deu ruim galera. Mas mano, a minha meta galera, é terminar pelo menos em 35 segundos. Porque o recorde mundial galera, o recorde brasileiro desse jogo é, acho que 40 segundos né, não sei. E o recorde mundial mano, é literalmente 35, é 35 ou 40 né, eu não lembro exatamente agora, mas é um desses dois. E tá bom, eu não consegui burlar muito bem essa parte, beleza cara. Mas tudo bem mano, tá tudo tranquilo cara. De boa na lagoa, tranquilo com o esquilo cara. Eu vou tentar galera, terminar isso daqui do jeito mais rápido possível mano, porque eu quero galera, testar os burlas, tá bom? Tá, eu já pulo para cá galera, nossa mano, eu perdi galera todos os impulsos, por isso que eu estou mais lento, tá bom? Para você aí que tem dúvida e tals, por isso que eu estou andando um pouquinho mais lento, tá bom? Tá, já venho para cá galera, perdi esse impulso também. E cara, você pode perceber que aqui em cima eu estou com 40 segundos já velho. Cara, isso é muito ruim velho, sinceramente, dava para eu ter ido muito melhor cara, se por acaso eu tivesse usado todos os burlas do jeito certo. Só que eu não estou conseguindo usar galera, todos os burlas, tá bom? Eu não sei porque galera, mas as pessoas conseguem andar muito mais rápido que eu dentro do jogo. Eu não sei como, tá bom? Mas, por exemplo velho, eu estou andando aqui nessa corrida e tals e as pessoas já começam velho, numa velocidade absurda, tá bom? Numa velocidade muito alta. Eu não sei como que faz isso galera, se você sabe como que faz esse burla de velocidade, comenta aí que o que eu, mano, eu realmente preciso saber, tá ligado? Eu realmente, cara, preciso saber. Primeiro burlas, feito. Agora eu venho para cá, faço esses dois, boa. Nossa, eu acertei, velho, mentira. Caraca, estou feliz. Mas eu errei. Ah não, velho. Não, eu acho que eu perdi galera, eu perdi, tá bom? Eu perdi, simplesmente deu ruim galera. Mas mano, eu fiz um burlas perfeito cara, para tudo dar errado no final, velho, não. Muito triste, velho. E mano, enquanto eu estou passando aqui galera, enquanto eu estou passando aqui, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí nos comentários qual que é o seu recorde, tá bom? Comenta aí que eu quero muito mesmo saber o seu recorde. O meu, eu acho que o meu recorde é 39 segundos. Eu não lembro exatamente, velho, mas é alguma coisa assim, tá bom? Comenta o seu aí, mano, que eu quero saber. Tá bom, já estou pegando aqui galera, alta velocidade, tá ligado? E eu venho para cá galera, nossa, eu errei cara, errei tudo, velho. E bom galera, acabei de ver que meu recorde, mano, é 49 segundos. Não é 39, igual eu tinha falado para vocês, tá bom? Eu errei cara, mas olha só o burlas, mano. Nossa senhora, velho, já cortei metade do mapa, velho, meu Deus, mano. Manuquinha é muito bom, cara. Mano, sempre tem que ficar alerto, tá galera, para não fazer isso que eu fiz agora, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Mas eu acho que foi até mesmo bom eu ter feito isso, né, cara? Porque olha só, eu venho para cá, galera, eu já pego aqui, ó, e corto aqui, olha só. Nossa, velho, eu fiz o maior burlas de todo, cara. Simplesmente, mano, o maior burlas de todos, velho. Eu venho para cá, mano, corto um pouquinho de velocidade, beleza, cara. Eu vou conseguir, galera, atingir meu recorde aqui do jogo, mano. Eu acho que sim, pelo menos, cara. Olha só, agora é só pegar e ficar pulando e tal, que eu vou conseguir... Tá, eu não consegui bater meu recorde, mas eu consegui terminar em 51 segundos. Olha, isso é muito bom, mas não o suficiente, cara. Com certeza não, meu parceiro. Vamos lá de novo, cara. Vamos terminar essa corrida aqui, galera, em tempo recorde, tá bom? Os impulsos aqui, eles acabaram renascendo, o que é muito bom, sinceramente. Vai ser muito bom para o nosso burlas. Tá, eu venho para cá, galera, boa, consegui aterrissar com sucesso, cara. Eu já pulo esses dois aqui e agora, mano, não pode ter erro, tá bom? Eu vou por cima. Não, velho, não acredito que eu errei isso, cara. Eu não acredito, mano, que eu errei isso, velho. Mas tudo bem, velho, tudo bem. Tá, eu já venho para cá, galera. Burlo aqui, olha só, venho... Nossa, eu cortei metade do mapa, velho. Meu Deus do céu, cara. Simplesmente, mano, o melhor burla de todo, velho. Já estou chegando aqui, galera. Pego a velocidade, mano. Pulo para cá, mano. E agora, mano, é só segurar W e ficar a E pulando aqui de vez em quando. 48, 49, 50 segundos, mano. Eu quase bati meu recorde. Agora, mano, eu vou tentar, galera, não errar, tá bom? Porque dessa última vez eu acabei errando. Será que eu vou conseguir, galera, terminar isso daqui sem errar nada, velho? Eu acho que não. Mas vale a pena tentar, né, cara? Bora testar aqui e tal. Tentar, né, velho? Porque sempre vale muito a mesma pena tentar. Já vem por aqui, velho. Burla aqui, galera. Boa, velho. E agora, mano, tem que prestar atenção. Boa, consegui, cara. Olha, eu estou ficando bem profissa, galera, nessa corrida. É, não estou mais, velho. Eu não sei porquê, mas eu não consigo acertar aquela parte, mano. O que está acontecendo, cara? Tá bom, eu vou ir direto, mano, porque eu estou bravo, cara. Estou bravo com esse jogo, mano. Estou muito bravo, velho. Já vou cortar aqui, mano. Nossa senhora, velho. Mano, o King é muito bom, cara. Certeza, mano, que vocês não sabiam sobre esses burlas, não é mesmo? Inclusive, isso está parecendo Istanbul Guys, né, cara? Porque eu estou falando muito de burla, não sei o quê, velho. Parece muito Istanbul Guys, é muito, muito, muito mesmo. 48, 49, 50 segundos. Meu Deus do céu, quase, velho. Se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo. E agora está aparecendo dois vídeos na tela para você estar clicando e assistindo. Então seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.